Final feliz, a gente já sabe que você tá aqui comigo. Tranquilo. O Hélder corria o risco de sofrer um infarto grave. Ele recebeu a repórter Renata Caputti, contou sempre, perdeu o bom humor de sempre, o que aprendeu depois dessa experiência. O homem por trás do humorista de gargalhada farta passou por um susto que não teve a menor graça. Óbvio que problemas do coração são complicados, mas você divulgar de uma forma leve ajuda, inclusive, quem tá passando pelo mesmo momento. Saúde, família do coração, o humorista Hélder Rodrigues deu uma entrevista pro Fantástico essa semana, dizendo sobre o problema cardíaco que ele teve, da cirurgia cardíaca, e eu quero mostrar pra vocês, explicar pra vocês mais sobre esse tema. Veja ele falando. Hélder Rodrigues, 54 anos. Sou eu, aí. Também conhecido como Supapouassi. O Delícia. Fala, Raimundo. Já, já. Tu, totói, tu, totói, tu, totói. Sabado a dó. Eu não sou uma pessoa, eu sou um cargo. E tantos outros personagens hilários. Recebendo presentes aqui na nossa portaria. O homem por trás do humorista de gargalhada farta passou por um susto que não teve a menor graça. E precisou prestar mais atenção nele mesmo. Foca em mim! Que foi final feliz, a gente já sabe que você tá aqui comigo. Tranquilo. Mas, já que nós somos da era analógica, rebobina aí essa fita, volta essa fita e conta pra gente, como é que foi, como é que tudo aconteceu? Não, uma sequência de sortes, né? Tava sentindo uma dor muscular embaixo da costela, do lado esquerdo. Bom, primeiramente ele fala de dor na costela. Uma dor na costela aqui do lado esquerdo pode ser uma dor no coração? Pessoal, sempre como eu falo pra vocês nos meus vídeos, toda dor da região aqui do peito, seja do lado direito, do lado esquerdo, seja na boca do estômago, seja no pescoço, toda dor que vem aqui do umbigo até aqui, a mandíbula, pode ser uma dor de origem no coração. Então, ele era um paciente que começou a ter uma dor aqui do lado esquerdo, a gente já fica um pouco atento, que ele achou que fosse uma dor muscular, uma dor na costela. O padrão de dor muscular é diferente de uma dor de angina. Moça, qual que é o padrão de uma dor de angina? Uma dor de angina, geralmente, quando é uma angina atípica, ela é uma dor que vem em aperto, pode vir em pontada, pode vir em queimação, pode vir em peso. Ela pode piorar com exercício, ela melhora quando o paciente fica em repouso, ela vem acompanhada do paciente ficando pálido, ficando com náusea, ficando com vontade de vomitar. Mas também, ela pode ser uma dor completamente atípica. Como um paciente que chega pra mim e fala, doutor, eu acho que tô tendo um refluxo, a gente vai investigar o problema cardíaco. Doutor, tô tendo dor na boca do estômago, tô tendo dor de dente, tô tendo dor, que é uma dor muscular que não melhora. Vou ao médico, aí tomografia, teu coração tá entupido. Eram várias obstruções nas artérias, algumas em estágio avançado. São essas manchas mais claras na tomografia. Então ele foi fazer ali uma angiotomografia das coronárias, que é um exame que vai avaliar se a gente tem alguma obstrução ou não nas artérias do coração, se tem uma plaquinha ali obstruindo. Por quê? Porque se a gente vê uma plaquinha obstruindo e esse paciente, ele tem uma dor, a gente associa as duas coisas. Então se ele tem uma obstrução ali nas coronárias, ou seja, tem que passar um fluxo de sangue, não tá conseguindo passar direito porque tá com uma placa grande ali naquela tubulação, o paciente vai ter isquemia. Então ele vai ter sintoma de angina. Porque menos sangue e menos nutrientes vão pro músculo cardíaco e esse paciente tem o que a gente chama de dor no peito, ou equivalente anginoso, ou angina. Falei, vamos resolver. Fui ver vídeos da operação, como é que era o procedimento. Foi se informar. Completamente. Vi vídeos de pessoas pós-operação. E qual tem o risco de um paciente ter angina ou ter uma obstrução grave nas artérias do coração? Pessoal, o principal risco, além dele poder desenvolver uma essência cardíaca, é ele ter um infarto e ter uma parada cardíaca. Isso porque, como vai menos sangue pro músculo cardíaco, ele pode ter arritmias. Isso pode fazer com que o coração pare de bater adequadamente. Então nesses casos de obstrução grave, o paciente tem que resolver essa obstrução. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer cirurgia cardíaca, que é aquela cirurgia de peito aberto, que eu já explico pra vocês. Ou o paciente pode colocar estente. Em alguns casos, a gente tem uma obstrução tão grave em todas as artérias, o paciente tem uma fragilidade muito grande, que a gente não consegue fazer nenhum desses dois. Mas no geral, ou é cirurgia ou é colocação de estente se a doença é muito grave, entendeu? Gravou as últimas cenas do prefeito Sabá Bodó em Morancho Fundo e antes mesmo da exibição do capítulo final da novela, estava na sala de operação pra receber duas pontes de safena. Foi uma cirurgia de coração aberto. A ponte de safena contorna o trecho obstruído e cria um caminho alternativo para o fluxo sanguíneo. Ele disse que foi assistir vídeos pra saber como que era esse processo, né? Então eu vou ajudar vocês a entenderem também. Então a cirurgia cardíaca é um procedimento que a gente chama de cirurgia de coração aberto. O que significa isso? A gente tem que encerrar aqui o meio do tórax, no externo, que é esse ossinho que a gente palpa aqui, pra gente ter acesso ao coração. Vocês devem ter visto já em filme, em que a gente consegue olhar o coração aqui com o osso externo aberto. A gente expande esse osso e a gente consegue ver o coração. E ali no coração a gente tem na parte externa dele as artérias coronarianas. São as artérias que levam sangue ali pro músculo cardíaco. Imaginem que a gente tem uma tubulação levando sangue de um ponto a outro. E ali a gente tem uma obstrução no meio do caminho. O que a gente vai fazer? Um curto-circuito, um bypass, uma ponte. Por isso que é o nome de ponte. Então a gente vai colocar um vaso sanguíneo, saindo de um ponto sem obstrução, passando esse ponto de obstrução pra levar o sangue depois dessa obstrução. A gente pode fazer essa ponte com a safena, que é uma veia, ou com artérias. Artéria aqui do braço, artéria radial, artéria mamária, que tá aqui dentro do tórax também. A gente pode, nem toda ponte é ponte de safena. A gente pode ter ponte de artérias também. Só que popularmente a gente fala sempre ponte de safena. No caso dele específico, sinceramente eu não sei o que ele colocou, mas é isso que acontece nessa cirurgia. Saio da cirurgia e à noite eu já tô em pé. O Hélder não sabia que era diabético. Você sentiu algum sintoma antes disso? Eu tinha hábitos. A coisa da diabética, eu não sabia que tinha e comia açúcar de uma forma desesperada. Do lado do meu computador eu tinha um pote de juba. Eu tava comendo torrões de açúcar 24 horas. E eu sentia dormência nas extremidades, eu ia falar, ah, ela é, porque eu tô trabalhando. O que mais que você negligenciava? Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal. Todo mundo sabe. A gente, é só a gente parar e pensar o que é que você tá comendo. Sobre saúde e cardiologia. Pessoal, aí ele fala do diabetes. O diabetes é um dos principais fatores de risco pra gente ter aterosclerose. O que é aterosclerose é aquelas plaquinhas de gordura, as placas de ateroma que se formam nas artérias do coração, do cérebro, das carótidas, das pernas, de outras partes do corpo. O diabetes, ele faz com que o colesterol facilita, né, a resistência à insulina, todo o processo, o síndrome metabólico do diabetes. O paciente, ele tem a maior predileção, a maior facilidade pra que essas plaquinhas se formem e cresçam. Então, o diabetes, ele precisa ser muito bem controlado. Ele, juntamente com a pressão alta, juntamente com o colesterol, juntamente com o tabagismo, juntamente com a obesidade, sobrepeso, sedentarismo, são todos fatores de risco que vão cooperando com essas artérias entupidas. Isso chama atenção porque ele é um paciente de 54 anos, né, é uma pessoa que tem acesso ao sistema de saúde, mas ele tava deixando a saúde um pouco de lado ali, não tava cuidando, não tava comendo muito bem, tava comendo excesso de açúcar, como ele comenta. Então, muitas vezes a gente sabe que a gente não tá indo pro caminho certo, só que é difícil de mudar mesmo os hábitos de vida, é muito difícil. Por isso que é importante, por isso que a gente pede que os pacientes fazerem check-up, passarem com os médicos, serem orientados, né, será que se ele tivesse visto que ele tava com diabetes há um ano antes, ele já não teria mudado o estudo de vida. Então, pode ser que sim, né, então é importantíssimo, pessoal, fazer exames regulares, saberem os seus números, saberem o valor de pressão, saberem o valor da glicose, saber os outros exames básicos, dos exames de colesterol, por exemplo, pra que você possa, às vezes, ter uma motivação aí pra mudar os seus hábitos de vida, né. Pra qualquer questão, uma vez que a plaquinha tá lá, a gente não consegue fazer ela desaparecer, infelizmente. A gente consegue dar remédio pra que ela não cresça mais, pra que ela não se rompe, que ele causa infarto, mas muitas vezes a gente não vai conseguir fazer muita coisa que a gente poderia ter feito preventivamente. E aqui o diabetes dele já tava tendo formigamento nas mãos. O que o diabetes faz no nosso corpo? O diabetes, ele causa como complicações secundárias pelo excesso do açúcar, ele causa alterações nos nervos. Então, o paciente começa a ter formigamento nas mãos, formigamento nos pés, ele pode ter alteração de sensibilidade também, além do formigamento, eles não sentem os pés e machucam os pés aí, isso não é raro da gente ver. Esse paciente vai ter uma reformação de plaquinha de gordura, esse paciente pode ter alteração na visão, esse paciente pode ter complicações renais. Então, quando o paciente já começa a formigamento nas mãos, é porque ele tá com a doença há algum tempo. E o diabetes, em pacientes que são expostos ao açúcar muito elevado por muito tempo, eles vão fazer plaquinha de gordura, de aterosclerose nas artérias. Então, se a gente tem um paciente já com formigamento, certamente esse paciente vai ter algum grau de plaquinha nas artérias do coração. Muita gente, quando passa por uma situação como essa, assim, de um susto real, recalcula a rota, né? Eu recalculei, com certeza, no tempo de alimentação. Cheguei em casa, no dia que eu fiquei sabendo que eu tava com diabetes, fui no armário das guloseimas e fiz o ritual lixo, e eu fiz um acordo, eu falei, açúcar, parou. Como é que tá a recuperação? Maravilhosa. Assim, você tem que obedecer aos seus médicos, tomar os remédios, fazer a fisioterapia, que é importantíssima. Às vezes uma coisa que você fala assim, isso aqui não é nada, mas tá mudando muito. Uma levantada de perna, um exercício de respiração, eles são muito importantes. Perfeito, pessoal. E como é que é o pós-operatório de uma cirurgia cardíaca? A cirurgia cardíaca é uma cirurgia grande, como vocês devem imaginar, né? A gente abre o coração, é uma cirurgia super técnica, especializada, que no geral, os pacientes, eles ficam internados por cerca de uma semana, alguns pouco mais, outros pouco menos. Na grande maioria das vezes, os pacientes, eles vão bem. Mas depende, né? Da idade do paciente, da fragilidade, depende das doenças, do tamanho que foi a cirurgia, né? Mas no caso dele, por exemplo, o que eu imagino que deve ter sido, ele ficou internado por um tempo não muito prolongado. Já no primeiro, segundo dia de cirurgia, esse paciente, às vezes, já consegue sair da cama, consegue já começar a fazer fisioterapia. Por quê? A fisioterapia, ela é muito importante, tanto pra trabalhar a parte inspiratória, como pra trabalhar a parte muscular. Isso faz a circulação funcionar de uma forma melhor e faz o paciente se recuperar mais rápido dessa agressão que é a cirurgia, entendeu? Então, essa é a importância da fisioterapia nesse momento. E todo paciente que é submetido a uma cirurgia cardíaca, a gente indica pra ele um programa de reabilitação cardíaca. Significa isso. É um programa em que a gente vai orientar ele e fazer exercício supervisionado no começo, seja com fisioterapeuta, com professores de educação física. Vai subindo as cargas de treino, vai avaliando a frequência cardíaca, vai avaliando os sintomas, vai vendo a oxigenação do sangue, frequência respiratória. Isso tudo tem que ser gradual. Por quê? A atividade física vai ser algo pro resto da vida desse paciente. Ele vai ter que tomar remédio pro resto da vida, mas a atividade física vai ter que estar presente no resto da vida dele, porque ela vai, além de prevenir com que aconteçam outras lesões semelhantes ao que ele teve, que precisou operar, fazer com que a cirurgia dele fique com o coração saudável, vai fazer com que ele fique com o coração saudável por muito mais tempo. Vai ajudar ele a controlar esse diabetes, vai controlar a pressão, vai controlar o colesterol, vai controlar a gordura corporal. Então é importantíssimo que o paciente que teve problema cardíaco, que tem problema cardíaco, mesmo que seja grave, que faça atividade física. Sempre com orientação do cardiologista, cada paciente a gente vai orientar e liberar alguma coisa diferente, mas é importantíssimo que faça. E você deve estar assim, com o pé assim, nervoso pra voltar a trabalhar. Eu tô obedecendo o corpo, doido pra pesar no palco, mas eu particularmente faço um trabalho muito corporal em cena. Aí tô esperando o corpo tá 100% mesmo. Quando o Joseph Klimber era ainda muito jovem, tinha apenas 17 anos de idade, era campeão mundial de luta livre, estava no auge de sua carreira e de sua forma... Olha que altão! É o momento de se abraçar, até na hora de soltar aquela gargalhada inconfundível. O que tem pra rir agora, pra dar essa risada maravilhosa? Tem que apertar um peito bom aqui. Não, ele falou que ou você abraça a costela, aí você pode rir, ou dá uma apertadinha aqui. Então quando o paciente faz a cirurgia, ele corta aqui o esterno e o osso, ele faz como se fosse uma fratura de fato. Daí esse osso, ele é preso com fios, deixa ele... Porque qual que é a tendência? Se a gente não prender ele, ele pode abrir. Isso pode acontecer em alguns casos, infelizmente. Então esses fios são fios fortes, são dados ali na cirurgia. E qual que é a nossa preocupação? Porque no pós-operatório, antes da cicatrização perfeita, o fio sozinho não vai fazer um milagre ali, vai precisar da cicatrização. O paciente às vezes tuça, faça um esforço diferente, isso se rompa, isso abra, né? E daí precisa voltar para a cirurgia. Não é que vai mexer nas pontes do coração, lá está feio. Mas vai atrapalhar, vai abrir aqui o esterno, o osso. Então por isso que a gente orienta no pós-operatório, ele tossir, ou ele ri, abraçando o travesseiro, uma toalha, ou abraçando o próprio corpo. E você tem um outro lado que pouca gente sabe, que você é ilustrador, designer gráfico, cartunista, e aí você fez aquele desenho, você que fez aquele desenho do post da sua rede social, que você surpreendeu todo mundo, de repente a gente lê, o Helder fez uma cirurgia. Eu acho que o desenho é uma forma leve de contar o que a gente está falando. Neste post ele escreveu, beba bastante água, coma uma folha verde escuro todo dia. Qual seria um desenho que expressaria o momento que você está vivendo hoje? Deixa eu ver aqui. Engraçado que hoje eu só uso equipamento digital e é muito bom pegar o lápis. Esse é um autorretrato interno. Autorretrato é como se a gente estivesse fazendo uma tomografia. Exatamente. Não é? Tomografia de amor. É o coração... Ainda um pouquinho machucado, mas... Vamos nessa. É, ele está... O coração está animadinho, ó. É assim que você se sente, né? É, tem que ser nada. No fim da entrevista, eu perguntei se ele toparia falar com um colega de cena que também levou um baita susto recentemente. Otaviano Costa e o Helder trabalharam juntos na escolinha do professor Raimundo. Um beijo, fique com Deus e você se recupera plenamente. Daqui a pouco a gente está se abraçando. O problema cardíaco do Otaviano Costa foi diferente do problema cardíaco do Helder. Ambos tiveram a fazer uma cirurgia de pertabéu, só que o Otaviano Costa era um problema na ateria aorta. Era diferente da obstrução que o Helder teve. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários que eu explico o caso do Otaviano Costa. Óbvio que problemas do coração são complicados, mas você divulgar de uma forma leve ajuda inclusive quem está passando pelo mesmo momento. Vai dar tudo certo, confie na ciência, a sua cabeça é muito importante no processo e vamos juntos. quando a gente menos esperar ele já vai estar novamente gargalhando de peito aberto. Helder, eu desejo uma melhora rápida para você. Eu fiz esse vídeo no intuito do que você deixou claro que é importante as pessoas terem contato com o que aconteceu com você para que elas possam se proteger, para que elas possam aprender sobre saúde. Não há nada mais digno para a gente dar para uma pessoa do que um conhecimento sobre saúde. Isso protege, isso salva vidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, deixem um comentário, mandem para alguém que vai aprender sobre esse assunto, que vai gostar de saber o que eu expliquei hoje aqui e até a próxima.